É com grande prazer que nós estamos recebendo aqui em uma parte muito importante do Rio São Lourenço aqui no município de Itápolis, entre Itápolis, Matão e Itacoaritinga, o Cido Anúzio, mais conhecido como Cido do Gás e mais conhecido como Santista Fervoroso. Né, Cido? Sim, eu repito. A coisa anda feia pro nosso lado lá. Ah, mas não chega lá. Ó, eu tô muito feliz em poder tá fazendo essa reportagem com você, tá? Eu gostaria que você contasse sobre esse trecho do Rio São Lourenço aqui onde nós estamos, chamado Cachoeirinha, Cido? Isso, a Cachoeirinha existe, que a Zé Negra tá lá na Cachoeirinha, o bairro, a gente vai ainda, que a gente já assistiu mais de lá. Lá tem a igreja, tem o campo de bola, tudo. Eu falo, mas é Cachoeirinha. Ô, Cido, agora fala pra nós aqui da TV Negritude, o fato que já aconteceu aqui nesse lugar, o próximo daqui, que marcou você pra sempre. Ah, sim, foi de criança, né? Que nem eu falei, o primeiro piquenique foi aqui, né? Entendeu? Eu comecei a vir junto do meu pai, a gente vinha pescar, que eu fui pescando. Como que era o nome do seu pai? Cândido de Anúncio. Sua mãe? Luzia Lopes de Anúncio. Entendeu? Então, eu tentei aprender a nadar aqui, mergulhei lá, afoguei, entendeu? E nunca mais aprendi a nadar, fui tentar, não sei nadar, infelizmente tem que falar essa verdade. Correto. Aqui é um dos muitos lugares que nós visitamos, que aqui está limpo. É a educação do povo que deixa esse lugar limpo, esse lugar maravilhoso do rio limpo? Ah, sim, é a educação do povo e as usinas lá em cima, não jogar o esgoto, a cidade de Matão, tratar a água para jogar no rio. Sim. As usinas, as empresas, as indústrias de Matão, não jogar o lixo, o que polui o rio. Porque o rio é limpo. Sim. Se ele não poluiu, essa água a gente tomava ela. E aqui é muito, está dando muito peixe aqui, está dando muito lambarim, estou sabendo. Até o colega chamou eu para mim pescar aqui, porque aqui dá muito peixe, eu peguei muito dourado, tubarana, curimba, lambarim, entendeu? Então, aqui é um lugar, um rio muito bom, São Lourenço. Cidão, faça um convite para o povo conhecer Cachoeirinha, saber da história de Cachoeirinha e preservar a história de Cachoeirinha e a cidade de Cachoeirinha, né? Ah, sim, é um convite que tem, é até um pouco difícil chegar aqui, mas não é tão difícil, entendeu? E conhecer o São Lourenço aqui embaixo, que é a Cachoeira, onde tem essa Cachoeirinha, né? Por isso que ela é pequena, por isso que eu tenho nome de Cachoeirinha. Então, quem quiser vir aqui pescar ou passear, não vai perder, vai só ganhar. É isso aí, muito obrigado, viu, Cidão? Obrigado, gostei. Quero agradecer ao Cidão Anúncio, né? Que gentilmente nos trouxe nesse lugar maravilhoso. Eu vi uma reportagem dele falando sobre esse ponto, eu falei, nossa, preciso encontrar o Cidão para a gente fazer isso. E aí, por sorte do Criador, acabei encontrando o Cidão, né? E nós estamos aqui hoje, nesse lindo lugar aqui, fazendo essa reportagem, mostrando mais um ponto do Rio São Lourenço. Ponto lindo do Rio São Lourenço. Rio Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Ponto lindo do Rio São Lourenço. 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 é isso daí, é a história contada através dos seus personagens principais, e hoje esse personagem principal o senhor Cido Anúncio que nos trouxe aqui em Cachoeirinha e está nos apresentando esse bairro onde ele nasceu e ama tanto Rio Trilhas e Cachoeiras! Cachoeirinha